E pela primeira vez, na história, nós vimos eles enfrentarem o Alexandre Moraes. Pela primeira vez. Os deputados federais, quando a mesma coisa aconteceu com Daniel Silveira, eles foram um bando de covardes, um bando de imbecis, que eles se recusaram a proteger um dos seus. Fazendo com que o Alexandre Moraes se sentisse cada vez mais forte, se sentisse que ele tem todo o poder do mundo. Os deputados do Espírito Santo não bateram de frente. E o que aconteceu? O Alexandre Moraes teve que soltar o deputado. Muitos de vocês acreditavam que o Alexandre Moraes não o soltaria. Que o Alexandre Moraes o guardaria. Mas pensa comigo. O que aconteceu nessa semana? O que aconteceu nesses dias? Vamos entender. Você acha que o Alexandre Moraes realmente soltaria esse cara se algo não estivesse acontecendo? Pensa comigo. No dia 25, nós temos uma manifestação gigantesca que o mundo todo viu como um retrato. No dia 25, a piada federal detém um jornalista português. Se nós tínhamos dúvidas de que o Brasil estava encaminhando para uma ditadura, tivemos a certeza com a prisão do português. Então, tudo começa a falar aqui nos Estados Unidos o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro são entrevistados por Tucker Carson. Os deputados começam a saber o que está acontecendo com o Brasil. Senadores querem sanções do Brasil. Deputados dos Estados Unidos convidam brasileiros, como Paulo Figueiredo e vários outros políticos, como Nicolas, Gaia e quem quer estar presente para participar de um debate, de uma conferência, para mostrar o que está acontecendo verdadeiramente com o Brasil. Ou seja, o foco do mundo apontado para o Brasil. O Alexandre de Moraes se encontra em uma situação que ele sabe que está sendo observado. Ele sabe que o mundo está olhando para ele. E aí, em vez dele bater de frente com os deputados, o que seria a lógica? A lógica do ditador de Togas era ir para cima dos deputados, rasgar tudo e dizer que ele fica preso e acabou. Nunca Alexandre de Moraes obedeceu a ordem de PGR. Nunca Alexandre de Moraes deu ouvido o que deputados tinham que falar. O Alexandre de Moraes sempre foi o ditador da Toga. Ele fazia o que ele queria fazer. Só que algo mudou. Algo mudou. Alguma coisa mudou. Porque ele soltou o policial. Amigo, o deputado. E mais. Não termina aí. Espera aí que não termina aí, não. Não termina aí, não. Não termina aí, não. Tem mais. E aí, para surpresa geral, Moraes vota para absorver réu do 8 de janeiro acusado de colocar fogo em uma viatura. Ué? Moraes vota para absorver réu do 8 de janeiro? Espera aí. Bolsonaro absorveu... O que é o Bolsonaro? O Alexandre de Moraes absorveu alguém do 8 de janeiro? Pela primeira vez? Aí você vê todas as manchetes? Pela primeira vez, Alexandre de Moraes solta um preso do 8 de janeiro. Por que será? Aí você começa a ler, né? Essa pessoa solta, ele era um morador de rua, que caminhava por ali quando foi preso pela polícia. Um morador de rua! Aí você... Vou mostrar para vocês os vermes, né? Tem umas pessoas que... Existe o puxa-saco do Lula, né? Existe o militante petista. Existe a Janja, que ama puxar o saco do Lula. E existe esse cara aqui, que está acima de tudo isso. Volta, volta, volta. Esse aqui, ó. Esse aqui é o... 116 já, condenados pela primeira vez. O tal do Thales, né? Existe o puxa-saco. O Thales, ele tem as duas bolas do Lula dentro da boca dele. Você pode ver que a bochecha dele é grande, ó. A tua bola do Lula dentro da boca dele. Fala aí com as bolas do Lula na sua boca. Fala dessa situação, ó. Olha a manchete. Pela primeira vez, Moraes vota para inocentar réu. Olha o que eles vão falar. Escuta isso aí. Escuta. 116 já, condenados pela primeira vez. Primeira vez, ele vota para inocentar um dos réus. Foi o que eu já disse antes, de que ele demonstra com isso que não está havendo uma perseguição e nem julgamento em grupo de todo mundo, que está sendo individualizadas. As penas estão sendo individualizadas. Isso aí mostra isso e derruba o argumento dos bolsonaristas de que o Alexandre de Moraes está passando dos mitos. Não está. Então você ouviu, né? Você ouviu o homem com a bola do Lula na boca falar. Agora, ele diz, esse idiota funcional que se diz jornalista e deve ganhar muito dinheiro para trabalhar falando besteira, que isso prova que os bolsonaristas estão errados e que o Alexandre de Moraes não é um ditador. Isso prova que ele não está julgando as pessoas como um grupo, mas está julgando individualmente. O morador de rua estava preso por 11 meses. O Alexandre de Moraes acaba de provar para todo o Brasil que, sim, ele está sendo um ditador. Ele acaba de provar para todo o Brasil que, sim, está cheio de pessoas que estão presas ou estavam presas ou estão usando tornozeleiras que são, sim, inocentes. Eu queria ver se com esse cara a bola do Lula na boca tivesse sido preso por 11 meses e depois é inquestionável que o cara era um morador de rua, ser solto e achar que isso não tem nada de errado. Esse é o tipo de paspalho que nós temos na mídia brasileira. Imagina você estar preso por 11 meses, ter uma liberdade provisória, deve estar usando tornozeleira, e aí é sabido que você estava só andando por ali, mano, e te pegaram e jogaram no buraco. E aí esse paspalho me vem dizer que não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado. Porra, prendeu o cara por 11 meses porque o cara estava caminhando na rua. Não, os bolsonaristas estão errados. Quantas mais pessoas são inocentes que estão ali? Quantas mais? As que estão sendo condenadas por 17 anos por ter quebrado o negócio já é um absurdo. Porque mesmo aqueles que cometeram crime, cometeram sim porque quebraram coisas, o crime deles tinha que ser 3 meses, tinha que ser pintar uma escola e não 17 anos de cadeia, porque nem assassino pega 17 anos de cadeia. Então é um absurdo. Mas essa é a esquerda, esse é o jornalista, isso é que o povo escuta, esse tipo de gente. O interessante e a questão é por que o Alexandre de Moraes soltou esse cara? Talvez ele esteja sentindo que tem um holofote em cima dele. Talvez o ditador não pode tirar a máscara. O que eu venho falando pra vocês já tem algum tempo. Todo ditador, ele não pode tirar a máscara e dizer eu sou um ditador. O Maduro, cara, o Maduro... O Maduro, ele fechou a porra toda, fechou o congresso, expulsou opositor político, prendeu opositor, mandou assassinar um crítico dele que estava morando em outro país e ele continua dizendo ser um democrata. O ditador, ele não mostra que é um ditador. Nenhum ditador diz, olha, eu sou um ditador. Então toda ditadoria, ela é mascarada com alguma ação que ele tenta legitimizar as ações deles. Então por isso que eu falo, o Alexandre de Moraes não pode prender todo mundo. O Alexandre de Moraes, ele tenta, ele quer prender todo mundo, mas ele não pode. Então ele tem que prender aqueles que ele consegue usar de algum argumento para legitimar o que ele está fazendo que é ilegal. E se ele colocasse esse cara na cadeia por 17 anos, agora que o mundo internacional está olhando pra ele, seria mais fogo na fogueira. Então ele deu pra trás. O Alexandre de Moraes deu pra trás. Alexandre de Moraes pediu arrego. Pediu pinico. É isso que aconteceu. Pediu pinico na questão do deputado e pediu pinico agora também. Porque pela primeira vez ele está vendo um movimento, que realmente é um movimento sério, que começa a observá-lo. Ele começa a tremer nas bases. Ele sente a base tremendo. Nenhum ditador foi ditador pra sempre. Nenhum, uma hora, o dia dele chega. Nenhum ditador é ditador pra sempre. Não existe. Olha a história. Olha a história. A história nos ensina. Eles não ficam pra sempre como ditadores. Não existe na história um ditador que reinou pra sempre. Não existe. Então o que acontece? Ele viu e tremeu. Ele tremeu. Agora, foi muito feito no dia 25? Claro que sim. E tá sendo muito efeito agora com essa reunião que teremos nos Estados Unidos? Claro que sim. Claro que sim. Nós temos que apoiar esse tipo de trabalho e observar o que está acontecendo. Mas comprova a nossa tese de que existe a ditadura na toga. Tá comprovado. A nossa tese foi comprovada hoje. Ele é um homem inocente que foi preso por 11 meses, estava em liberdade condicional ou liberdade provisória. E agora o próprio Alexandre de Moraes diz que ele está solto porque existem dúvidas de que se ele participou de alguma coisa. Quantas mais pessoas estavam ali e não participaram de nada? Não é exatamente o que todos nós falávamos. Não é exatamente o que todo mundo falava que quando esse jornalista aqui diz Oh, isso prova que os bolsonaristas estão errados porque prova que existe uma divisão. Não existe o cabeça de bagre. Isso prova que os bolsonaristas estavam certos. Existem sim muitas pessoas inocentes que foram levadas para a cadeia junto com várias pessoas que eram culpadas. Eles estão no mesmo balaio. E ali estão todas as pessoas. Pessoas que foram presas por 11 meses. Pessoas que ainda estão com tornozeleira. Todas essas pessoas. Agora, isso não é legal. Nos Estados Unidos, quando você prende alguém, você tem 72 horas para que você mostre o crime que essa pessoa cometeu. Nenhuma polícia nos Estados Unidos pode deter você por mais de 72 horas. Chegou 72 horas. Eles não têm provas de que você cometeu o crime. Eles não têm coisas contundentes. Você tem que ser libertado. Ainda que você seja uma pessoa totalmente do mal. Você pode, teoricamente, ter um assassino. Se eles te prenderem em 72 horas, eles não trouxerem coisas contundentes contra você, você é liberado. No Brasil, a pessoa ficou presa 11 meses? 11 meses? Eles acham que isso é normal? Por que o Alexandre de Moraes não enviou todos os presos, no dia 8, para as cortes federais locais em cada estado e cidade onde eles vivem? Já teriam todos eles serem vistos. Ninguém ficaria preso por 11 meses. As pessoas todas seriam ouvidas e julgadas automaticamente. E tenho certeza absoluta que 90% das pessoas teriam sido soltas, teriam sido encontradas como inocentes, porque eram pessoas que estavam ali, mas não fizeram nada. Mas, ao contrário, nós temos o ditador que ele quer julgar cada pessoa. Cada pessoa, porque é pessoal, é pessoal, é ele, ele quer, ele quer fazer isso. Então, eu vejo que nós estamos vendo aí já uma retratação. Nós estamos vendo que ele deu para trás. Deu para trás. Você repara que ele deu para trás. Repara que ele se intimidou. E é isso que acontece. É a gente continuar nesse trabalho. Continuar no trabalho da democracia. Nós, sim, fazemos trabalho democrático. Nós, sim, lutamos contra o fake news. Nós, da direita, fazemos esse trabalho. Não adianta ele ficar com mentirinha, dizendo que ele luta pela... Tudo conversa mole. Quem luta pela democracia somos nós. Quem luta contra os fake news somos nós. Somos nós. Nós fazemos isso. E não esses desinformados aí da grande mídia que ficam inventando coisa para o povo brasileiro.